E aí galera, beleza? Hoje aí tamo com mais um vídeo. Hoje sobre esse carinha aí que eu peguei recentemente e achei sensacional esse pedal, cara. Então hoje o vídeo é pra você que toca em lenha e ainda não tá achando solução. Bom, vamos lá. Esse aí é o Moore Day Tripper, o 004. Ele é um pedal baseado no AC30. É um pedal digital e ele tem um pré com grave, média, agudo, volume e ganho, dois canais e um impulso e response de caixa de AC30. Eu peguei esse pedal emprestado e, nossa, tô pirado nele. Então, não vou fazer muita delonga, já vou mandar um som. Aqui eu tô com o gabinete ligado no primeiro canal. Som clean, só com compressor. É muito melhor que um simulador de caixa da Behringer. E é o mesmo preço. Quase um pouquinho mais caro. Tá na faixa de 500 reais esse pedal no Mercado Livre. Mas é muito melhor que um Behringer. Eu já tive Moore Radar também e gostei mais desse, pra ser bem sincero. É... Eu vou ligar um delayzinho, um reverb aqui, fazer uma graça pra vocês sentirem. Eu vou ligar um tempo. Vamos passar pro canal 2. Eu particularmente gostei mais desse aqui. Eu vou no clean de novo. Depois acrescento um drive e tal. Então... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal